A forma como o Talibã pretende tratar mulheres e meninas vai representar uma linha vermelha. Foi o que advertiu nesta terça-feira a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, após protestos femininos denunciarem abusos do regime no passado. A ex-presidente chilena considerou que o acesso a uma educação de qualidade para as meninas no ensino médio vai ser visto como um indicador essencial do compromisso do novo governo com os direitos humanos. Uma linha vermelha fundamental será o tratamento dado pelo Talibã às mulheres e meninas e o respeito por seus direitos à liberdade de ir e vir, educação, autoexpressão e emprego orientado pelas normas internacionais de direitos humanos. Vai ser o indicador essencial do compromisso com os direitos humanos. Bachelet estendeu o apelo aos fundamentalistas para que respeitem as minorias étnicas e religiosas e que não adotem represálias. Desde o retorno ao poder, em 15 de agosto, os talibãs tentam convencer a população de que o novo regime será menos brutal que o de 1996 e 2001, quando governaram o país. Os radicais garantem que vão respeitar os direitos das mulheres de acordo com os princípios do Islã, que seriam autorizadas a estudar e trabalhar. Os insurgentes também prometeram liberdade para os meios de comunicação do Afeganistão.